Música Amanhã é dia das crianças e hoje o movimento no comércio começou cedo. A expectativa é que o faturamento este ano tenha um crescimento de 3,5%. Ainda era cedo e as lojas do centro de Manaus já estavam lotadas. Tanto presente assim para quem é tudo isso? Vai dar para os filhos, primo. Então quantos? São sete. O presente aqui é só mesmo um símbolo comparado que elas podem ganhar e merecem ganhar. Quem deixou as compras para a última hora enfrentou fila e muita correria. Porque é o único dia que eu tenho disponível, né? Aí tem que fazer tudo correndo. Esta gerente de loja está otimista com o movimento hoje e amanhã. As pessoas deixam sempre para a última hora, né? E eles procuram um lugar mais acessível e mais perto. E quem pretende economizar nesse dia das crianças arriscou levando os pequenos para escolher o próprio presente. Ela é uma menina obediente, estudiosa e ela merece ganhar esse presente. Merece escolher o que ganhar. E também. O Stanley ainda não sabe o que vai levar, mas a mãe já deixou claro quanto pode gastar. 30%, 25%. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o faturamento será maior este ano. Uma diferença de 3,5% em relação ao mesmo período de 2013. E os shoppings da capital também ficaram lotados durante todo o dia. Nas lojas, movimento intenso. Está escolhendo ainda, está procurando tudo ela quer. Eu quero a panela que senta e vira de novo. E os pequenos também foram às compras. Eu queria um robô, mas eu mudei de ideia. Eu quero essa caixa de pokimons. Qual o nome da boneca? Tualar de Spaco. E tu ainda não achou? Mas se por um lado o atendimento estava agradável, pelo outro, o preço dos brinquedos estavam bem salgados. Quando você traz a criança é muito perigoso, né? Porque eles escolhem um brinquedo, aquele que eles querem. E às vezes você quer comprar e o brinquedo é muito caro. E teve mãe de primeira viagem escolhendo o presente do filho. É o caso de Jaqueline. Eles só vinham ganhar um brinquedo, mas como a gente foi primeiro almoçar no avô, aí o avô já está aqui, compra o dele. Então a gente já tem dois brinquedos. E para essa data, os lojistas se prepararam. Alguns chegaram a aumentarem até duas vezes o quadro de funcionários. E pensando em um aumento nas vendas, nos shoppings da cidade o horário de atendimento foi estendido até às 11 horas da noite. Agora uma boa dica para a criançada. Um circuito divertido está aberto no Shopping Manauara. O evento é organizado pelo Grupo em Tempo. Colorir a torta é diversão para Maria Beatriz. Ela veio cedo ao circuito Tortas e Tortas. Achei, porque a gente desenha... Pode pintar o bolo, a torta. É muito bom. E ainda se diverte ali dentro, né? Você está curiosa para saber como é que é o labirinto? Estou muito. E olha a Maria Beatriz encarando o labirinto. Quem faz em menor tempo ganha brinde. Aqui a criançada se diverte. O Mário tenta encontrar objetos de cozinha. E o que você aprendeu na brincadeira? Achar os negócios. Achar os negócios. Para que serve? Para fazer comida. O circuito foi aberto hoje no Shopping Manauara. Tirar um pouquinho ela da frente do computador e a habilidade manual, que hoje é tão pouco trabalhada, né? E é educativo também, né? A torta de torta sempre em busca da excelência, né? E presente em todos os momentos especiais do ano na vida dos nossos clientes, né? E mais uma vez, uma ideia inteligente, né? Agregando valores. O circuito vai ficar aberto também amanhã, dia das crianças. E vai até o dia 25 de outubro, no horário comercial do Shopping. Veja, depois do intervalo, o Festival de Teatro reúne artistas brasileiros e emociona público no Teatro Amazonas. E ainda, na Ponta Negra, triatletas garantem vaga para o Mundial em Chicago no ano que vem. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco.